E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MatheusGamer15 E gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo diferenciado aí, tá? Eu vou ensinar hoje pra vocês como vocês vão estar instalando aí o GTA Roleplay Mobile O servidor da Brasil PlayShots, tá? Que é um dos servidores maiores, um dos maiores servidores aí do GTA, do GTA Android, tá? GTA, gente, pra quem não conhece, é o GTA V, né? Que as pessoas jogam aí, fazem gameplay no YouTube Aquele GTA lá onde você tem uma vida dentro do próprio jogo Você tem que jogar conforme você estivesse vivendo dentro do próprio game E um grupo criou, né? Adaptou aí uma versão do GTA V para o Android, tá? A versão mobile aí E gente, eu vou ensinar hoje pra vocês a versão, assim Uma das versões dos servidores que é um dos servidores mais movimentados aí De todas as outras versões que criaram Porque, na verdade, já tem já outras versões aí do GTA V que foram criadas Tem outros servidores como a Brasil PlayVício, tem Brasil PlayMP Eu não sei se eu tô falando os nomes certos, mas tem outras versões de servidores, né? Que são versões aí do GTA V E essa que eu vou ensinar pra vocês é a melhor versão que vai ter aí pra você estar instalando no celular Sem contar, gente, que essa versão, ela tá com um gráfico muito legal, tá? E outra coisa também muito boa também É que, na verdade, vocês vão poder estar instalando aí diretamente da Play Store do celular de vocês, tá? Vocês não vão tá aí baixando nenhum link de algum site, nada Vocês não vão tá precisando baixar data, nem OBB Simplesmente vão tá precisando da Play Store, tá? Entrando na Play Store, tá? Então, é o seguinte, a gente vai entrar aqui na Play Store Tá? Depois que a gente entrar aqui, a gente vai na barra de pesquisar, tá? Vindo na barra de pesquisar, vocês vão escrever o seguinte Vocês vão escrever GTA Brasil Play Shocks Assim, tá? Vocês vão escrever isso aí, GTA Brasil Play Shocks, tá? Escreveu isso aqui, já vai aparecer ele de primeira aqui, ó Brasil Play Shocks Mobile Vocês clicam nele aqui E ele já vai pra página aí do Launcher da Brasil Play Shocks aqui, gente, ó Esse aqui é o aplicativo Eu vou clicar em instalar Aí vocês instalam aí no celular de vocês Tá? Não sei se deu pra vocês verem aí Mas esse aplicativo aqui, ele pesa simplesmente 2 MB Então, assim Depois, quando você abrir ele Ele vai baixar uns arquivos aí na versão Lite Mas os arquivos em si são mais ou menos aí uns 500 MB aí A 1 GB no máximo, tá? Então, assim, é como se você estivesse baixando outro jogo aí Um Minecraft aí no seu celular também, tá? Então, gente, ele tá com uma nota aqui de 3.4 Porque foi criado recentemente Esse... Esse servidor aqui, tá? Então, olha só Ele é 2,8 MB, tá? Então, esse Launcher é muito leve Tá? Vocês clicam aqui, vocês voltam pra tela inicial de vocês Fecham tudo aqui Vocês pegam ele aqui, ó Vamos pegar ele aqui, segura aqui E pega ele aqui, ó Pronto Ele já tá aqui já, o Launcher já A gente vai abrir ele Abrindo ele, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão dar esse permitir aqui Porque ele tá permitindo pra vocês acessarem os arquivos Vocês clicam em permitir E aqui ele vai checar aqui os arquivos do jogo E ele vai dar essa tela aqui pra vocês, gente Olha só Ele vai dar aqui, gente Aqui, o que vocês vão fazer? Vocês têm duas datas Vocês percebem que aqui tem a data Lite E aqui tem a data Full Essa data Full aqui embaixo, gente, tá? É a data completa A versão completa Com o gráfico bem melhorado, tá? Só que, gente Se vocês baixarem ela Vocês têm que ter uma internet muito boa Porque ela vai consumir um armazenamento muito melhor, tá? Ela é uma data muito maior, assim Tipo, em questão de armazenamento, tá? Já essa data Lite Já é uma data muito menor, assim De se baixar, sabe? É uma data As duas funcionam na mesma proporção Não tem diferença A única diferença é que a data Full É bem maior do que a data Lite Essa é a única diferença Que diferencia as duas aqui, tá? Então, assim Eu praticamente sempre baixo a data Lite, entendeu? Eu nunca baixei a data Full Até porque, sabe? Quem sabe algum dia eu teste aqui pra vocês Se muda alguma coisa, tá? Então eu vou estar clicando aqui, ó Nesse... Vocês clicam aqui nesse ícone aqui, ó Pra tá baixando a data Lite, tá? Lembrando que tem que ter aí uma internet boa Porque senão vai demorar, né? Então, ó Vocês vão estar clicando aqui Clicou aqui Ele vai vir pra essa parte Essa página aqui Que é o lobby oficial aqui Principal aqui, tá? Inicial Ó, aqui Aqui a gente tem aqui servidores, tá? Vocês clicando em servidores A gente tem três servidores, tá? Quando a gente baixar lá a data A gente vai estar escolhendo Um dos servidores aqui pra jogar E outra coisa legal também, gente Vocês estão vendo que no servidor 2 E no servidor 3 Tem o VoIP Esse VoIP É o microfonezinho Que vai permitir Você estar conversando Com as outras pessoas Dentro do jogo, tá? E aqui, ó Deixa eu marcar aqui pra vocês Aqui vocês percebem, gente, ó Aqui tem o número de jogadores Que estão Dentro dos servidores, tá? Aqui tem, ó Por exemplo, ó No servidor 1 Tem 491 pessoas E ele tem espaço Pra caber 800 pessoas Então, assim, gente São muitos players Que estão jogando nesse momento, tá? Que estão online aí nos servidores, tá? Aqui em configurações A gente tem algumas configurações adicionais Que vão servir Dentro do próprio game Quando você estiver jogando Essa mira automática aqui E esse time step aqui também Eu praticamente É indiferente Se você marcar Qualquer um dos dois Isso não vai interferir Em nada, tá? De você estar Dentro do jogo Só marca se você quiser, tá? Essa mira automática Se dentro do jogo Você pegar alguma arma Então a mira já fica automática Na pessoa que você quer Aí Atirar Nela E tal E esse aqui Esse seu data light Que é se você quiser Deletar os arquivos Da sua data E quiser mudar E mudar pra data full Aí vocês vem aqui Deleta E aí vocês baixam A data full lá, tá? Vamos lá Vamos aqui Agora Que a gente vai instalar Agora aqui Os arquivos Pra gente poder Entrar no servidor Vocês vão clicar aqui Vocês vão clicar aqui Em Instalar cliente Tá? Vocês vão clicar aqui Clicou aqui Ele vai aparecer Tem certeza que deseja Baixar e instalar A nova versão do cliente Vocês clicam em sim Clicou em sim Gente Ele já vai fazer o que? Já vai atualizar tudo aqui Ele já vai Tá baixando aqui Os dados do jogo Tá? Geralmente Eu não sei se demora um pouco Mas eu vou Esperar aqui Ele baixar Ele tá até indo Até rápido já Na primeira vez que eu baixei Ele demorou mais Tá? Eu não sei se é porque Realmente eu já tinha O jogo instalado No meu celular E agora ele tá Baixando tudo isso Mas aí se ele demorar Um pouco Vocês aguardam Tá? Vocês esperam aí Tá? E gente É Como eu falei pra vocês Esse servidor É o servidor assim Mais assim Melhor que eu consegui encontrar Porque eu testei todos Os outros servidores Eu joguei em outros também Só que esse aqui Eu consegui jogar assim Sabe? Muito Muito Achei mais da hora O servidor Tá? Eu vou dar um pause Aqui Porque ele começou A baixar os arquivos Aqui E assim que ele baixar Todos os arquivos Eu volto pra vocês Então galera Olha só Ele apareceu Essa mensagem aqui Que é instalar o app Do cliente manualmente Ou automaticamente Tá? Quando ele aparecer Essa mensagem aqui Vocês vão clicar Em automaticamente Vocês clicam aqui Em automaticamente E ele vai instalar E ele vai instalar isso aqui Ele vai dar Essa informação aqui Que é pra vocês Permitirem Dar uma permissão Aqui Vocês vão clicar Em configurações Tá? E ele vai aqui Aparecer aqui Isso aqui Instalar app desconhecido Vocês permitem Aqui Dar um permitir Dessa fonte Aí vocês podem voltar Tá? Feito isso Vocês vem aqui E clicam em instalar Tá? Ele vai instalar Aqui o aplicativo Do GTA No seu lado De vocês Ele precisa Fazer essa instalação Pra que vocês Consigam aí Tá? Entrando dentro Do servidor De vocês Tá? Que na verdade Esse aqui É o GTA Tá? Mas ele é um GTA Modificado Pra você poder aí Ter uma experiência De jogabilidade Assim Que seja Vida real Roleplay Vou clicar aqui Em concluído Tá? E a gente aguarda Aqui O jogo Precisa ser atualizado Vocês vão clicar Agora em Atualizar cliente Tá? Vocês clicam Em atualizar cliente Vocês clicam Em sim De novo E aí vocês Aguardam É só aguardar Aqui agora A atualização Tá? Ele vai Atualizar aqui Todos os dados Certinho Pra vocês Lembrando A gente não precisa Fazer mais nada É só seguir Passo a passo Esse tutorial E aí Só isso Tá? Eles facilitaram Demais Criando esse launch Pra gente poder Tá baixando O jogo Antes Quando não tinha Esse launch A gente tinha que Ficar baixando Alguns arquivos Da internet E agora Tá tudo Muito fácil Tá? Eu vou dar Um pause E eu volto Quando tudo Tiver concluído Então galera Já baixou Aqui Já E ele está Descompactando Tá? Ele vai dar Essa informação Aí quando eu terminar De baixar o download Que vai estar Descontactando Os arquivos E vocês Já Esperam Aí Ele Ele dá Esse tempo Aí Tá? Que ele está Descompactando Todos os arquivos Necessários Pra Que o aplicativo Possa funcionar Aí no seu celular Bom galera É o seguinte Galera É Já foi Tudo Instalado Aqui Tudo Descompactado Aqui Agora sim O aplicativo Está pronto Pra ser usado O que vocês vão fazer Vocês vão estar Toda vida que vocês Entrarem nele Eu vou estar Fechando ele aqui Só pra eu entrar Nele de novo Aqui Pra estar mostrando Pra vocês Toda vida que vocês Entrarem nele Vocês vão estar Clicando aqui Ele vai estar Aparecendo Essa mensagem verde A versão mais nova Está instalada Vão estar clicando Em servidor Nesse servidor Vocês vão estar Escolhendo um dos servidores Tá? Gente Eu aconselho Vocês estarem Jogando no servidor 3 Tá? Ou no servidor 3 Ou no servidor 2 Tá bom? Não aconselho Você estar No servidor 1 A não ser que Vocês queiram mesmo Vê lá como que é assim Eu não tenho muita Experiência de estar Jogando no servidor 1 Porque o servidor 1 Ele assim Ele trava um pouco Sabe? E É quando As vezes que eu tentei Jogar nele Ele sempre saiu do jogo Então assim Ele sempre saia do jogo E tal Eu aconselho Vocês aí A vocês estarem Entrando no servidor 3 Como eu vou entrar Agora no servidor 3 Clicou no servidor 3 Ele vai aparecer aqui Tá? Essa informação O servidor Vai estar o IP Vai estar a porta Vai estar o número de jogadores Tá? Ele tem modo aqui Ele também é RPG Ele também é RPG Ele também é o roleplay Como vocês já sabem E aqui embaixo Está pedindo para vocês Colocarem o seu nome Vocês vão colocar um nome aqui Por exemplo Eu vou colocar aqui O nome é o seguinte Eu vou colocar Mateus Coloca aqui O underline aqui Eu aconselho Que vocês coloquem Sempre assim Nunca símbolo Tá? Nenhum tipo de símbolo Assim Assim Nada Vocês não coloquem assim Tá? Eu aconselho Que vocês não coloquem isso Vou colocar aqui Gamer 15 Vou colocar aqui Pronto Vou clicar aqui Em jogar Vocês clicam em jogar Ele já vai Já mudou aqui De tela Já Tá? Aí aqui ele vai aparecer Essa informaçãozinha Aqui para vocês Permitir Vocês clicam em permitir Vocês clicam aqui Também em permitir Que é para me permitir Gravar o áudio Tá? Então galera Quando vocês derem Aí os comandos permitir Vocês vão estar Caindo aqui Nessa tela Aqui Tá? Essa tela aqui É a tela de início Do GTA Tá? Ele vai mostrar Algumas opções Aqui no canto esquerdo Da tela Para vocês estarem Fazendo login Tá? E vocês podem clicar Aí nesse nome Fazer login Ou então Em cima A gente tem Essa numeração Aqui A gente tem um chat Tá? Se vocês apertam Vai aparecer um teclado Aí em cima Para vocês fazer login Vocês podem estar Vindo nessa opção Aqui Fazer login Vocês clicam aqui E vai aparecer Essa tela Aqui Essa tela Aqui Tá? Ou então Lá no chat Vocês podem estar Clicando também Em barra Vocês podem estar Digitando o comando Barra logar E ele já vai estar Aparecendo Nessa mesma tela Aqui Aqui é para você Criar uma senha Tá? Eu indico Que vocês Criem uma senha Só coloquem Números Tá? E números Uma sequência Fácil Para vocês Memorizar Porque vocês Vão estar Podendo Vocês vão estar Tendo que Toda vida Entrar Com essa Mesma senha Tá? Quando vocês Foram logar Sempre vai estar Aparecendo Essa janela Aqui Então Aí vocês Criam Uma senha Uma senha Que vocês Recordem Eu vou Criar a minha Aqui Bom Sempre escolho Sanfier Mas você pode Escolher Los Santos Também Que é uma cidade Muito boa Também Bom Aqui É um tutorial Que Os donos Dos servidores Eles Colocam No jogo Para Jogadores Novatos Tá? Eu recomendo Que vocês Leiam Também Esse tutorial Porque tem Vários Comandos Legais Que vocês Podem Estar Aprendendo Aí Tá? Como eu Já leio Eu não Vou Precisar Ler Mais Mais Então Eu vou Clicar Aqui Em Não Tá? Se vocês Não Quiserem Ler Também Vocês Podem Estar Clicando Aqui Em Não Também Não É Obrigatório Aqui É o Sistema De Fome E Sede Esses Sistemas São Duas Barrinhas Que vão Bastante Quando Vocês Foram Ganhando Mais Respeito Dentro Do Jogo Isso Ajuda Tá? Mas Depois Se vocês Desativarem Aí Eu Ensino Para Vocês Como Vocês Vão Poder Estar Ativando De Novo São Essas Duas Barrinhas Aqui São As Barrinhas Aqui Que Indicam Se Você Personagem Está Com Sede Tá? Então Essa Tela Aqui Gente A De E-mail Tá? Pra Vocês Depois Estar Recuperando A Conta De Vocês Tá? Bom Vocês Cadastram E-mail Aí E Os Dados Serão Salvos Na Sua Conta De E-mail Como Todo Jogo Aqui A gente Tem Mais Um Tutorial Vocês Clicam Em Concluir Não É Obrigatório Ler Também O Tutorial Mas Se Se Quis Quis Recomendo Que Vocês Leiam E Pronto Gente Você Já Entrou Na Cidade De Vocês Tá? Aqui É A Cidade Que Eu Escolhi Que É San Fierro Tá? Você Pode Andar Livremente Pra Cá Você Pode Ver Que Tem Outros Players Online Jogando Tá? Você Pode Também Vim Aqui Pegar Uma Moto Ó Aqui São As Motos De Graça Que O Próprio Jogo Dá Pra Você Começar Tá? Essas Motos Aqui E Você Pode Circular Livremente No Chat E Já Começar A Sua Vida Aqui Já Tá? Depois Gente Eu Vou Trazer Mais Um Vídeo Pra Vocês Ensinando Vocês A Como Vocês Vão Estar Utilizando Os Comandos Aqui Dentro Do Jogo Porque Tem Muito Comando Que A Galera Não Sabe Usar Tá? E Eu Vou Estar Ensinando Pra Vocês Então Fica Ligado Que Vai Sair Uma Esse É O O Mapa O Mapa Do GTA Normal O Mapa Modificado Que Tem Muita Coisa Pra Explorar Nesse Mapa Gente Muita Coisa Mesmo Dá Pra Fazer Até Faculdade Aqui Dá Pra Você Fazer Então Aqui São As Cidades São Três Cidades Los Ventura San Fierro E Los Santos Tá? Então Eu Vou Estar Trazendo Depois Um Vídeo Pra Vocês Auto Explicativo Também Do Game Também Tá? Bom O Vídeo Foi Esse Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá? Se Vocês Gostou Já Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal Tá? Pra Tá Ajudando Em Breve Vai Ter Mais Vídeos De GTA Brasil Play Shocks Pra Vocês Tá? Um Super Abraço No Coração E Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo Próximo